Inaugurada a obra da Rodovia dos Tamoios em São Paulo. A nova pista de serra da Rodovia dos Tamoios tem 22 quilômetros de extensão e servirá para a subida entre o litoral norte de São Paulo e o Vale do Paraíba. A obra beneficia mais de 3 milhões de habitantes e reduz o tempo de viagem pela metade. Neste primeiro momento, a pista vai estar aberta em operação assistida entre 6 da manhã e 10 da noite, menos nos finais de semana e feriados. 22 milhões de pessoas utilizam a Rodovia dos Tamoios por ano. A duplicação é a maior obra de serra do Brasil, com os dois maiores túneis da América Latina. Nós temos mais de 3 mil trabalhadores, dezenas de engenheiros, 3 bilhões de reais de investimentos feitos aqui na Rodovia dos Tamoios.